Bom dia, boa tarde, boa noite. Neste canal você vai ter oportunidade de conhecer diversos trabalhos que acontecem a nível nacional e até internacional do grupo Marcineiros do Brasil, no WhatsApp, Google+, Facebook, etc. nas mídias sociais. Toda semana vamos procurar mostrar a vocês um pouquinho do que esse povo brasileiro é capaz. O que rolou no WhatsApp? No sul do país, Tiago continua com produção impressionante de mesas, poltronas e cadeiras, com destaque para as Andirodaks de pallet. Desse jeito ele vai precisar de um super galpão para armazenar toda essa produção. Tem gente voltando, pastor? Dizem que o bom filho a casa torna. Essa semana recebemos de volta no GMB o nosso amigo Cid. Banquinhos, quadros de namorados apaixonados. É um homem tico-tico-man. Pois é, pastor. Tico-tico-man também é o que é, o que continua produzindo peças maravilhosas como essas aí. Uma dupla e tanto. E o que mais rolou, pastor? Rolou aí quadros de ferramentas. Aos organizados e desorganizados, essa é uma boa dica. E tem mais. Mesas e bancos do Edson. Uma bainha de couro linda do Cândido. Ah, e esse descanso para os pés que a Bete fez para a filha. Sensacional. O André fez um gig para colar a fita de borda. E o Edson Oséias reformou esse cabide. Ficou muito bom, hein? E essa oficina do Amaury? Está ficando show. Quanto espaço, hein? Até tu, pastor. Gavetas baú para o armário. E diga aí, tem evento rolando? De 20 de março a 24 de abril, mês da música GMB. Serão apresentados vários trabalhos com temas musicais, instrumentos funcionais ou decorativos. Fique de olho. Vai valer a pena você acompanhar o talento desses nossos marceneiros que tocam a sinfonia na base do serrote e martelo. E o tube rapidinho. Amarildo fez mesa para Vitrola e a Neia um malho da hora. Com suas mangas, Timas fez duas poltronas e o Edu abalou a força com essa aí. Pioto jogou pingue-pongue com Ricardinho. O Casa Grande, uma estufa para o Temperinho. O Léo agradece emocionado e o casaco do Sérgio organizado. A moça do Roger bombou. E a saga da bancada do Igor terminou. Felipe com porta-chaves Moderninho e a oficina do 13 sendo feita com carinho. Edson Oseias, treliças de Montão e o Eliseu na restauração.